Olá maldinha! Muito bom dia! Ora bem, hoje é domingo dia 13 de novembro e eu hoje vim aqui tentar perceber com vocês duas coisas que me fazem uma confusão do Caracas. Certo? Certo! A primeira é... Por que raio é que vocês põem o nome à vossa mota de viúva negra? Ah e tal, ela é preta e não sei o quê e depois tem a ver com a aranha... Independentemente daquele com que tem a ver, se ela é viúva, o defunto será sempre vocês! Sempre, sempre, sempre! Isso faz-me uma confusão do Caracas. Não é que o nome da mota vai influenciar alguma coisa, não é? Opá, mas podiam escolher um outro nome! Outra coisa que me faz confusão é... Quando o pessoal diz... Ah! Eu só sou livre em cima de uma mota! Eu acho isso um pouco estranho, porque isso por si só já é uma prisão! Se me disserem... Ah! A mota dá uma sensação de liberdade! Dá! Concordo! A 100%! Agora, me dizerem... Ah! Eu só sou livre quando ando de mota! Opá, isso é uma prisão constante! Quer dizer, se por acaso ficarem sem mota e não puderem comprar outra, opá... Não são livres! Faz-me assim um bocado de confusão! Essa é a ideia! Mas pronto! Ora bem pessoal, era mesmo só essas duas coisinhas! Ipá, ficou ali um pote! Ora bem, aproveito para vos desejar... Um resto de... Um bom fim de semana! Tendo-me em conta... Que vem a mais uma semana do trabalho! Dejar a todos vocês uma boa semana! Ok! Pessoal, grande abraço! Fiquem bem! Fui! Você tem muita energia para ir para o Empire Hill?